Balenço, poema de Nuno Júdice Porém, sem ele, as suas mãos serão ainda mais vazias E as suas noites não terão o horizonte de uma luz ao amanhecer Penso em todos eles, por quem rezaria, se eu rezasse E é o teu rosto que eu vejo à minha frente São as tuas mãos que procuram as minhas E é a tua existência, só pelo facto de existires Que acende na minha noite cada futuro amanhã E rezo, afinal, no fim de tudo Rezo para que a tua voz não me falte O teu corpo se vista com o perfume do campo E por ti corra sempre o rio deste amor